Destaques do Jornalismo Nova Era Eu gostaria que os senhores pais prestassem atenção nesta notícia que ganha a primeira página do jornal Pôlei de Londrina, um conceituado jornal do Estado do Paraná e que hoje vai servir de pauta para muitos adialistas fazerem comentários sobre esta notícia, né? A sugestão de pauta aí para os jornalistas aí para comentar e falar sobre esta matéria. A pulseira do sexo que faz uma vítima em Londrina. Aparentemente inofensivas, diz a matéria aqui, que foi assinada pela repórter Silvana Leão e o repórter William Santi. Aparentemente inofensivas, as pulseiras do sexo acessório que virou mania entre crianças e adolescentes fizeram sua primeira vítima grave em Londrina. Uma adolescente de 13 anos foi violentada por quatro rapazes na semana passada depois de sair de uma escola pública onde estuda. De acordo com os policiais da Delegacia do Adolescente, onde está sendo investigado o caso, as pulseirinhas foram a causa da agressão à menina. Em seu depoimento, ela relatou que teria conhecido o grupo de rapazes no Terminal Urbano de Transporte Coletivo, os quais teriam arrebentado as pulseiras e depois obrigado a manter relações sexuais. Algumas escolas já estão proibindo o acessório e especialistas alertam para a gravidade da situação. Até o momento, conseguimos ouvir apenas um dos meninos. Ele relatou que as relações teriam acontecido na casa dele com o consentimento da menina, mas confirmou que tudo começou por causa das pulseiras que ela utilizava. Já a garota relatou que aconteceu um estupro. O mais importante é fazer um alerta aos pais e à sociedade quanto ao perigo que pode significar estas pulseiras, comentou o delegado adjunto da 10ª Subdivisão Policial e ex-titular da Delegacia do Adolescente, Dr. William Douglas Soares. A atual titular dessa delegacia, Júlio César de Souza, que assumiu o serviço na última semana, disse que ainda precisa analisar o caso, pois teria levado alguns dias para se interar sobre a nova função. Talvez façamos até uma cariação, disse ele. Também estamos em diligências para ouvir outros garotos que estariam envolvidos, mas ainda não posso precisar quantos, disse ele. Essas pulseiras, para quem não sabe, senhores pais e senhoras mães, essas pulseiras começaram a ser usadas pelos jovens na Inglaterra e ganharam destaque mundo afora. No Brasil muitos usam como acessório da moda, mas o que os outros tantos desconhecem é que para cada cor da pulseira existe um significado. Numa espécie de jogo, aquele que tem a pulseira arrebentada por outro tem que realizar o que a cor da pulseira determina. Os castigos vão de um simples abraço, um beijo de boca. Os mais ousados vão de dança sensual, sexo oral e sexo apropriamente dito. Há ainda a pulseira dourada que vale tudo, ou seja, a pessoa tem que realizar tudo o que todas as cores significam. Olha, é realmente uma palhaçada, eu não sei quem criou isso, foi lá na Inglaterra, mas com a divulgação da mídia e esta febre que virou entre os jovens, e aí acontece isso. Agora uma adolescente que foi estuprada, uma vítima lá na Grande Londrina, a polícia está investigando o caso, o significado de algumas cores. Veja bem, olha só, a dourada, conforme citei, todos, é, significa tudo, pode tudo, amarela um abraço, diz que a cor rosa, é, pode mostrar o seio, a laranja, uma dentadinha de amor, olha só, a roxa, beijo com língua, vermelha, dança erótica, verde, sexo oral a ser praticado pelo rapaz, branca, a menina escolhe o que quer, azul, sexo oral a ser praticado pela menina, preta, sexo com quem arrebentar a pulseira, veja bem, o que significa essas pulseiras. Eu sei que as escolas já proibiram, essas pulseiras, a maioria das escolas. Não basta só proibir, tem que realmente conversar com os alunos, eu sei que, parabéns aos professores, que tomaram esta iniciativa, que tomaram, esta, tiveram esta, fizeram esta determinação, nas escolas, aos professores, diretores que tiveram esta iniciativa, mas é interessante também que os senhores pais, conversem com os alunos, que os professores expliquem, realmente, para os alunos, o porquê, enfim. Porque, às vezes, até a criança, bem inocentemente, acaba utilizando essas pulseiras aí, e algum, algum indivíduo, algum elemento, ou algum delinquente, acaba, de repente, aí, mexendo com a sua filha, por causa desta porcaria de pulseirinha. Por causa desta porcaria de pulseirinha. Aliás, eu vou mais longe, nesse comentário. Existe a proibição, por parte da escola, isso é muito importante, os pais também proibirem, mas tem que proibir também, eu acho que o fabricante é um pouco mais difícil, mas já teria que se pensar nisso, em grande escala, desde lá de cima. Agora, acho que é fabricado na China, esses produtos, né? Já teria que haver aí uma determinação, uma conscientização, uma alerta, para comerciantes que vendem esse tipo de pulseirinha, justamente para que isso não se dissemine mais, que não aumente mais. Porque, como está hoje, no jornal aqui, Folha de Londrina, que foi feita uma vítima, amanhã nós poderemos ter outra vítima, e assim por diante. Então, nós que somos pais, nós temos que ficar preocupados, sim, com essa questão. Muito se foi falado, muito se foi debatido, realmente, a situação, ela vai ganhando espaço, e mais espaço na mídia, como eu estou fazendo aqui agora, mas a gente tem que alertar, porque aconteceu, então a gente faz o nosso papel, nós estamos aqui para alertar, que a imprensa realmente, é o olho da sociedade, estamos aqui para alertar, aos senhores pais, de um modo geral, à população, de um modo geral, para que converse aí, com as suas crianças, com seus filhos, enfim, principalmente, para quem tem filhas mulheres, as meninas aí, para o período, destas bolseirinhas. Talvez, alguém pode dizer, ah, mas é, é uma bobeira, tudo bem, é uma bobeira, foi criado isso lá na Inglaterra, mas aí criaram sites, na internet, dizendo o significado dessa porcaria, tá? Aí, foi divulgado, é divulgado pela imprensa, e aí o que aconteceu lá em Londrina, a garota de 13 anos, e foi atacada lá, por quatro rapazes, que agora, a polícia, está investigando o caso. Às 8 horas e 55 minutos, eu até gostaria, nesse exato momento, eu sei que, cada um tem uma opinião, mais umas três ou quatro ligações, até umas cinco ligações, eu gostaria que a senhora, que está me ouvindo, nesse exato momento, o que a senhora acha disso? A senhora pode ligar para cá, falar para mim, coloque aí o seu pensamento, qual a sua opinião, em relação a essa pulseirinha do sexo, uma pequena enquete, para saber, qual o seu pensamento, em relação a essa pulseirinha do sexo, dá uma ligadinha para mim aqui, o 3452-1233, a senhora que é minha amiga ouvinte, aí da região, o nosso DVD é o 43, 3452-1233, ligue para cá, eu quero também, a sua opinião, são 8h55, A Opinião do Povo, no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Ah, eu não ia falar meu nome não, mas o nome de Rosário dos Aís, eu também estou bastante preocupada, com esse problema. Certo. Sabe por quê? Porque eu não tenho filha mais, com esse, com esse, com esse nosso problema, mas a gente tem netas, netas, então a gente se preocupa muito. E as netas usam essas pulseirinhas? Pior coisa, eu já disse. Então, eu ainda perguntei para a neta, você sabe, o que significa, né, essa cor? É. Ela olhou na minha cara, e deu uma risadinha, falou assim, ah, eu sei. É, é, porque muitas vezes, os pais, às vezes, nem sabem, né, até, porque os pais, muitas vezes, não acompanham a internet, às vezes, os jornais, agora que os jornais estão divulgando, às vezes, não sabem. A criança, às vezes, sabe, às vezes, outra não sabe, pode ser vítima também, como esse fato que aconteceu em Londrina. E esta é a preocupação da senhora, é isso? Isso. Porque muitas vezes, os meninos acham bonitinho, né? É. Bonita, verdinha, mas não achava que verdinha. Então, a opinião da senhora é que, realmente, tem que ser proibido nas escolas, os pais têm que proibir, a escola também tem que proibir essas pulseirinhas. Totalmente. Totalmente, né? Então, tá bom. Muito obrigado pela participação da senhora, um abraço a todo o povo aí de Rosário do Ivaí, tá bom, minha amiga? Muito obrigada, meu Valentim. e eu agradeço e continue sempre ouvindo aqui o nosso programa, que é a voz do povo de todo o vale do Ivaí, muito obrigado, tá bom? Com certeza, muito obrigado, agradeço a senhora, tenha um bom dia, viu? Bom dia. A Rádio Nova Era é assim, é a Rádio a Serviço do Povo, telefone tá aberto aí, 3452-1233, se quiser falar no ar, se não quiser também, dê a sua opinião, que a nossa equipe, a produção do programa aí, já vai anotar, tá lá em beijo, anotando também. www.radionovaera.com.br